Olá, criançada! Hoje eu vou entrevistar um instrumento pequenininho e muito riqueto. Sabe riqueto? Esses instrumentos que não param, vai pra lá, vai pra cá, não dão um sossego pra gente. Eu mesmo nunca vi o instrumento como é que é, porque tá sempre em movimento, não consigo ver. Mas, pra entrevistar agora, eu vou dar um bote neles e a gente vai ver direitinho que instrumento é esse que faz esse sonzinho. Sabe esse sonzinho? Parece umas borboletinhas amarelas voando na gente. Atenção! Vou dar um bote neles. Ahá! Olha só o que que é isso! São colherinhas! Colherinhas de madeira! E faz esse sonzinho, que bonitinho! Como é que vocês fazem esse som? Não! Peraí, 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 peraí! Faz um pouco mais devagar pra gente poder ver, pras crianças poderem enxergar. Ah! Pó, pó, pó! Pi, pi, pi! Poró, poró, pó, pó! Que legal! Vocês são irmãs gêmeas? Ah! E só irmãs gêmeas é que sabem fazer esse tipo de som? Ah! Mas tem outras que sabem fazer isso também? Chama! Chama, sim, pra gente ver! Opa! Nossa! Vocês são chiques, hein? Caramba, que colheres enfeitadas! Deixa eu ver o som de vocês! Que legal! E tem mais, assim, outras irmãs que sabem fazer esse tipo de som? Ah! Não acredito! Isso aí não é! Isso aí é aquela colher de metal que tem lá em casa pra gente comer! Lá em casa elas nunca fizeram esse tipo de som! Sabe fazer aqui? Deixa eu ver! Nossa! Que incrível! Que bacana! Vamos ver se a gente canta uma música junto com essas colherinhas? Vamos lá! Deixa eu pegar meu violãozinho aqui! Vamos lá, colherinhas! Estão prontas? Vamos lá! Um, dois, três! Alecrim, alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo e não foi semeado Alecrim, alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo e não foi semeado Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Boa?